Código, código e mais código. E quando é que a diversão realmente começa? Na verdade, hoje vamos falar sobre algo sério, que no final desse vídeo, ou você vai se motivar de uma vez por todas e encontrar o seu lugar nessa área, ou vai fazer como a maioria que eu mostrei nesse vídeo antes de postar aqui no YouTube. Vai jogar tudo pro alto e me agradecer por mandar a real e seguir pra uma área menos desafiadora como o direito. Calma, calma, é brincadeira, galera do direito. Nós de TI amamos vocês. Hashtag paz. Bom, tá preparado? Eu avisei, hein? Durante toda a sua vida, você passou por inúmeros desafios, mas nada se compara ao ensino médio quando os números e letras começaram a se misturar no quadro e a professora te fez acreditar que encontrar o tal valor de X era muito importante, sendo que o X é que deveria saber o seu próprio valor. Não, mas sério, o problema aqui é que a maioria dos professores não sabe ensinar por causa de uma síndrome muito comum e que a partir de hoje você vai aprender a ficar de olho pra identificar essa síndrome em qualquer professor e nunca mais ficar se culpando quando um professor te explicar alguma coisa e você não entender. Quando isso acontecer, é bem provável que ele tenha essa tal síndrome que eu vou te falar agora. A síndrome do conhecimento é quando o professor ou instrutor, que é detentor do conhecimento, não consegue se colocar no lugar de quem precisa aprender. E esse professor ou instrutor acaba não conseguindo transmitir a mensagem para os seus alunos. Sabe aquele professor ou professora de nariz empinado que ama ficar falando um monte de termos técnicos pros seus alunos? Então, essa é a característica principal de professores com síndrome do conhecimento. É como se eles tivessem uma satisfação imensa de dificultar o que é simples ou complicar ainda mais o que já é complicado. Mas na maior parte das vezes é simplesmente falta de noção mesmo. Quase sempre esses professores não percebem que estão dificultando o aprendizado dos seus alunos. E você, como aluno, também tem culpa nisso tudo quando o professor pergunta se você entendeu a explicação. Você fica lá com cara de paisagem com vergonha de perguntar. Vergonha mesmo é tirar nota baixa ou ir para o mercado de trabalho sem saber nada do que tinha que saber. Pense nisso. A única maneira de superar os professores com a síndrome do conhecimento é dizer que não entendeu sobre o assunto. Pergunte quantas vezes for necessário até fazer com que eles mudem os exemplos ou saiam das suas zonas de conforto para realmente ensinar de maneira simplificada. Mas lembre-se, se você perguntar mais de três vezes, o problema é contigo e é bom ir buscar ajuda profissional, hein? Depois de vencer esse obstáculo, talvez você passe pelo mesmo problema que eu passei e que quase me custou desistir de aprender programação. Eu comecei a estudar programação por conta própria e quando cheguei na faculdade já tinha um certo nível de conhecimento e afinidade com os códigos, principalmente com a linguagem Java e com a linguagem C. Mas o problema é que por estar no primeiro ano da faculdade, eu fui obrigado a passar pela parte básica. Mas eu não me aguentava ter que escrever aqueles códigos em Portugal. Portugal é basicamente uma linguagem de programação feita para aprender algoritmos onde você escreve utilizando o idioma português. Para que serve? Eu realmente não fazia ideia. Mas eu me sentia um completo inútil tendo que usar essa linguagem para resolver os meus exercícios. Então, por conta própria, eu resolvi sair na frente de todo mundo simplesmente resolvendo todos os exercícios que os professores me passaram na linguagem C. E um dos professores simplesmente me reprovou. E quando eu questionei o porquê dele ter me reprovado, ele simplesmente disse nas palavras dele seus códigos estão corretos, perfeitos, eu diria. Mas os exercícios eram para ser resolvidos na linguagem Portugal, igual qualquer outro iniciante da turma. A minha vontade... Você já deve saber qual era a minha vontade naquele momento, além de chorar. Pensei seriamente de trancar o curso e estudar pedagogia. Brincadeira, galera de pedagogia. Já sabe, né? Então é o seguinte, eu tinha tudo para simplesmente discutir com aquele professor. Mas, lamentavelmente, ele iria me acompanhar durante os 4 anos de faculdade e poderia fazer o difícil ficar complicado ou impossível. E sim, eu refiz os exercícios em Portugal. Além dessas adversidades, você sempre vai passar por outras centenas de dificuldades. Seja os professores que são péssimos na hora de ensinar ou simplesmente as pessoas que irão querer te colocar para baixo quando você começar a despontar dos demais. Mas nada supera o seu maior inimigo na carreira de programador. E eu vou te falar quem é ele. Todo bom programador um dia precisou começar do absoluto zero. Um dia esses caras que talvez você admire como o melhor programador da empresa que você está trabalhando ou o melhor aluno da sua turma da faculdade tiveram que aprender. Não nasceram sabendo de tudo. A diferença deles para você é que eles persistiram. E esse é o seu maior inimigo nessa área. Você. Independente de qual faculdade você estiver fazendo e independente de qual curso você comprou nada adianta se você se auto-sabotar. Isso significa que você precisa saber quais os seus principais objetivos nessa área. Responder perguntas como Por que você quer aprender programação? Pode te poupar anos de frustração estudando para conseguir um emprego em uma área que requer dedicação e foco. Simplesmente porque assistiu um filme sobre programadores e ficou inspirado. Nada contra. Mas a vida real é muito mais séria do que Hollywood é capaz de te mostrar em um filme de duas horas. Só que se você for capaz de superar todos os pontos negativos que eu citei nesse vídeo e agora que você está sabendo qual é o seu maior inimigo eu tenho certeza que você vai passar pela melhor sensação desse universo do código. A satisfação de saber que encontrou seu lugar. De que você tem o poder de criar e inovar. Essa é a essência de ser um programador. O dinheiro é só uma consequência. Aqui na tela eu vou deixar esse vídeo falando exatamente sobre alguns pontos importantes para você começar com o pé direito na programação e se atualizar com o que anda acontecendo. Clica nele que eu te vejo lá em alguns segundos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.